7 de julho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Ilana. Vocês estão vendo a minha alegria? Começamos hoje o livro de provérbios. Meu Deus, eu estou realmente muito ansiosa para destender no livro de provérbios. Eu creio que vocês também que estão acompanhando a gente aí na leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler provérbios capítulo 1 ao capítulo 3, parafraseando para vocês que o livro de Salmo, somente o livro de Salmo, a gente fala Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e aí por diante. Então somente Salmo tem essa peculiaridade. Então vamos começar? Ok, o valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Ele nos ensina a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Conselhos para os moços. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixem. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. O aviso da sabedoria. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu direi bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês, zumbarei de vocês, quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém, não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigir. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Capítulo 2 As Recompensas da Sabedoria Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procura prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita esta mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e vivam a vida correta. Os homens direito de caráter viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Conselhos para os moços Filho, não esqueça os meus mandamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guardem-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Pois isso será como um remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Adore a Deus oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. Sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você ficará preocupado com os... Você não ficará preocupado. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga aos seus vizinhos que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discute sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Pois o Senhor, o Senhor Deus, detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Fantástico, né? Meu Deus, que forte. E mais uma vez a gente se encontra em apuros, no sentido de que é tanta coisa para ser falada que a gente fica naquela dificuldade de escolher um assunto e destrinchar a respeito dele, né? Pode dar uma pincelada. É verdade. Eu queria falar o que é de suma nesses três capítulos do livro de provérbios, que é a questão da sabedoria. Sabedoria. Essa sabedoria é Cristo, não é verdade? Essa sabedoria está fazendo alusão a Cristo. E é interessante aqui no capítulo primeiro, que fala sobre o convite que a sabedoria faz. Olha que coisa linda. No versículo 20. Gente, escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade, em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim, gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Ou seja, até quando vocês vão recusar? Até quando vocês vão se impor contra os conselhos da sabedoria? Contra esses conselhos de vida? Será que vocês nunca aprenderão? Será que vocês vão continuar pagando para sofrer o dolo? Pagando para viver a consequência da desobediência? Da falta de disposição, de obedecer? Então é muito rico o livro de provérbios, porque ele faz essa alusão o tempo inteiro acerca da sabedoria. Eu achei muito interessante também aqui no capítulo um, quando ele fala dessa riqueza fácil, né? Que é conquistada no versículo 13. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubamos. Ou seja, quantas e quantas pessoas não anseiam esse caminho fácil do enriquecimento, que trilha muitas vezes essa estrada de trapaças, de quebra de princípios, de falta de temor de Deus. Como se lesar o outro, como se passar por cima do direito do outro. Não fosse amanhã ou depois trazer uma recompensa. Uma colheita terrível, exatamente. Falta realmente de sabedoria que está dizendo aqui. E aqui fala, de certa forma, ainda mais sobre a questão da consequência de se ser sábia. A pessoa que é sábia, ela tem uma boa reputação. A pessoa que é sábia, ela está sempre protegida. A pessoa que é sábia, ela sempre sabe o que ela deve fazer. A pessoa que é sábia, ela é justa. A pessoa que é sábia, ela é honesta. A pessoa que é sábia, ela abandona a vida de escuridão para viver a luz dos ensinamentos da sabedoria. A gente percebe que a sabedoria, ela está muito clara aqui dita, que ela é resultado. Ela é, como é que se diz? Ela é, as atitudes, as decisões, resultado assim, 100% da sabedoria. Eu até fiz uma aqui no capítulo 3, versículo 5, 6, onde diz, lembre-se de Deus em tudo. Então seria tudo, né? A sabedoria, ela está, entre aspas, escondida, guardada no tudo que nós fazemos. Não seria só em coisa, ah, aqui eu vou fazer isso. Mas no geral, para ter um resultado final. Todas as áreas. Não, naquilo que diz aqui no outro, no versículo seguinte, que terá paz, né? Ele irá em paz, mesmo que esteja assolando a tempestade na vida dos maus, no caso, naqueles que não seguem a sabedoria fazendo mal, terá um resultado de paz nesses pequenos detalhes de onde a sabedoria está escondida. Porque a gente pensa, ah, vou agir com sabedoria aqui, tudo bem, legal, pô, eu estou estudada, eu tenho muita coisa, então eu já tenho uma vida, já sou, vamos supor, um ancião, já sou mais velho, sou maduro, então já sei o que fazer. Mas na verdade, a sabedoria, aqui é muito clara que ela é uma constância, né? De comportamento em tudo, seja em qual faixa etária que você está de idade, ou seja, em qual situação que você esteja vivendo no seu momento atual, ali da geracional, naquela situação que você está vivendo. A gente percebe, assim, tudo. Eu falo muito isso nas minhas lives, né? Na verdade, na minha vida, né? Eu sempre falo sobre essa peculiaridade de você ouvir a voz de Deus, de você viver na voz de Deus. E a voz de Deus seria o quê? A sabedoria nas decisões. A que voz você está ouvindo? A que atitude você está tomando mediante ao perceber da sabedoria? Aí você diz, sabedoria está apontando para Cristo, né? E aí Cristo vem para a nossa vida dessa forma, né? Que vê, provado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aí um direcionamento do conhecer a Cristo através da pessoa do Espírito Santo, que Ele tem que estar ali, né? Porque Ele nos revela a mente de Cristo. E Ele nos revelando a mente de Cristo, nós conseguiremos tomar decisões certas, nas horas certas, e fazer com que a sabedoria seja uma resposta de situações de paz no meio de guerra. Não é o que a gente está vivendo? Eu posso dizer por mim? Eu posso dizer por mim? Nós estamos em guerra, gente. Olha como é que está o mundo hoje. Olha, né? Não sei quando você vai ver esse áudio. Depende daqui a uns anos, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Quantos mortos nós estamos vendo. Olha a economia mundial. Olha a situação mundial. Entendeu? Não é só morte de pessoas, morte de empresas, né? De o quê? Multinacionais declarando falências. Olha a situação que nós estamos vivendo no mundo. Mas eu posso dizer, como serva de Deus, juntamente com a cidade de refúgio, que o que Deus está fazendo, por causa de passos que temos tomado, é uma coisa que a gente não encontra assim, olhando a olhos nus. É algo que você percebe para fazer com olhos espirituais. Sabedoria. E aí no capítulo 3 fala sobre isso. No versículo 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Ou seja, nos tempos de dificuldade, aquele que plantou sabiamente durante os tempos de bonança, colherá os frutos num tempo da escassez. Meu Deus, essa é sabedoria pura. Sabedoria pura. Eu a partir de hoje, vou falar a verdade, eu sempre busquei em Deus sabedoria. Porque não só me esforcei estudando, lendo, durante todos os anos da minha vida, desde que voltei para a presença do Senhor aos 17 anos de idade. Sempre estudei, busquei, mas vou dizer, eu quero buscar de uma forma diferenciada. Porque a gente começa a ler aquilo meio que se renova na mente da gente. Como a palavra de Deus se renova, né? Como diz, né? A palavra de Deus é fantástico. Dia a dia. Então, que nós possamos, todos os dias, você que não faz isso ainda, que está vendo essa leitura, seja em qual época que você vai ler, você vai ver isso aqui, comece a buscar sabedoria de Deus, para você tomar as decisões certas. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Tchau.